Fala galera, tudo bem? Começando mais uma apresentação aqui no condomínio Start Jardim Sul, apartamento de 75 metros quadrados, inteiramente reformado, feito toda a parte de marcenaria e marmoaria, olha que bonito, armários em cor cinza, olha essa pedra da cozinha, que linda ficou, colocou um LED ali em cima, ficou um design bem bacana, aqui nós temos a torre quente, que seria o forno, micro-ondas, ali o espaço de geladeira e ali a área de serviço. Continuando aqui mostrando o apartamento, aqui é um espelho que está dando reflexo aqui para a sala, certo? Aqui nós temos armários planejados na parte de baixo, cooktop, a ilha, aqui com a coifa, olha essa sala que bonita, apartamento novinho, feito a reforma no meio do ano passado. aqui continuando para a sacada, aqui na sacada nós temos armários planejados, aqui uma bancada para usar de apoio, aqui nós temos uma churrasqueira elétrica, aqui toda a parte de decoração, sacada fechada com vidro já, persianas, continuando, olha que bonita, fica essa vista da sala. Agora vamos para a área íntima, aqui do meu lado direito, nós temos o banheiro social, aqui do meu lado direito, olha que bonita essa pedra. Conseguem ver? Aqui é a parte, o móvel e aqui o box. Continuando, aqui nós temos o segundo dormitório, vim com armários planejados. Agora nós vamos para a suíte, suíte com amplo espaço. Tem gente que faz aqui de armários, então aqui você tem um espaço de armário de mais ou menos uns 4 metros. Aqui a cama, persianas de enrolar nas janelas. Aqui nós temos o banheiro da suíte, também bem acabado, e aqui o closet. Aqui temos bastante espaço para armários. E aí, gostaram desse tour virtual? Finalizando aqui com a sala novamente. Tchau, gente.